Sinto muito te falar Que ainda tô sentindo a tua falta Nada mais me importa Sem você meu mundo não girar Ele que aponta Ai que saudade do que a tua boca faz E qualquer menos que você me dá é mais Porque você não volta atrás Eu só queria desejar boa sorte Fingir que sou forte Mas meu ponto fraco é desejar você Você me dá bloco, coração se forte O tanto que eu choro só falta chover Bebê, eu te lavo e beber Bebê, eu te lavo e beber Bebê, eu te lavo e beber Bebê, eu te lavo e te lavo e te lavo Sinto muito te falar Que ainda tô sentindo a sua falta Nada mais me importa Sem você meu mundo não girar Ele que aponta Ai que saudade do que a tua boca faz E qualquer menos que você me dá é mais Porque você não volta atrás Eu só queria desejar boa sorte Fingir que sou forte Mas meu ponto fraco é desejar você Você me dá bloco, coração se fode O tanto que eu choro só falta chover Bebê, eu te lavo e beber Bebê, eu te lavo e beber Bebê, eu te lavo e te lavo e te lavo Ativa o modo sofrência Vem com Débora Santos, vem Mandei, tô com saudade Já me arrependi Eu tentei apagar e apaguei só pra mim Tava no grau e até sarei na hora E ela tá gravando e desgravando Já faz tempo, ó Chegou o áudio Nem quando andei de avião pela primeira vez Tremia assim, meu Deus do céu, que sensação ruim Nem quando ouvi, perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim, por um áudio E dizia, então volta pra mim E ela tá gravando e desgravando Já faz tempo, ó Chegou o áudio Nem quando andei de avião pela primeira vez Tremia assim, meu Deus do céu, que sensação ruim Nem quando ouvi, perdeu E o ladrão levou o que era meu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim, por um áudio que dizia, então volta pra mim Se é pra disputar você Acho que vou abrir mão Se fosse amor Se fosse amor, não ia ter Nenhum tipo de competição Mas você tá dando asas pra ela Chances pra ela E quando vê que eu vou desistir Aí cê vem e dá asas pra mim Chances pra mim Não aceito e acabou O seu resto de amor É que eu me amo bem mais dessa vez Primeiro eu, segundo eu, terceiro não é você É que sozinho eu também sei viver E o coração pra me fazer sofrer Dá pra nascer É que eu me amo bem mais dessa vez Primeiro eu, segundo eu, terceiro não é você É que sozinho eu também sei viver E o coração pra me fazer sofrer E o coração pra me fazer sofrer Já tá nascer E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí Demora santos E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí Você tá dando asas pra ela Chances pra ela E quando vê que eu vou desistir Aí cê vem e dá asas pra mim Chances pra mim Não aceito e acabou O seu resto de amor É que eu me amo bem mais dessa vez Primeiro eu, segundo eu, terceiro não é você É que sozinho eu também sei viver E o coração pra me fazer sofrer Dá pra nascer É que eu me amo bem mais dessa vez Primeiro eu, segundo eu, terceiro não é você É que sozinho eu também sei viver E o coração pra me fazer sofrer Dá pra nascer E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí Vou te falar que cê tá nova Que cê é linda, maravilhosa E merece alguém bem melhor Que eu Vão me falar que é a melhor fase Que eu vou ter tudo Menos saudade Que termina Foi o melhor Que me aconteceu Mas que ainda aconselho pra gente Não beija você Não beija eu E que fique bem claro Que pra mim foi uma até logo E não uma adeus E antes de fazer merda E se arrepender do que fez Leia com atenção Essa minha mensagem Num lugar de ex Não pega ninguém ainda Controla o desejo Não cai na filha das amigas Não pega ninguém ainda Por uma boca qualquer Você pode perder o amor da sua vida Não pega ninguém ainda Controla o desejo Não cai na filha das amigas Não pega ninguém ainda Por uma boca qualquer Por uma boca qualquer Você pode perder o amor da sua vida Não pega ninguém aí Menos saudade Mas que ainda aconselho pra gente Não pega ninguém ainda Controla o desejo Não pega ninguém ainda Na frota de uma bodega largada daquele jeitão Cadeira amarela, camisa no ombro, cigarro na orelha e copo na mão Não olhe de canto de olho julgando esse cidadão Que nunca perdeu o amor e chorou, que me atira o primeiro litrão Onde está meu amor? Tá pendurada na boca de outro caboclo Tá amando outro corpo do jeitinho que a gente vê Essa bandida rouba o coração na cama Gêmea alto, diz que ama e depois te esquece de vez Tá pendurada na boca de outro caboclo Tá amando outro corpo do jeitinho que a gente vê Essa bandida rouba o coração na cama Gêmea alto, diz que ama e depois te esquece de vez Na frota de uma bodega largada daquele jeitão Cadeira amarela, camisa no ombro, cigarro na orelha e copo na mão Não olhe de canto de olho julgando esse cidadão Que nunca perdeu o amor e chorou, que me atira o primeiro litrão Onde está meu amor? Tá pendurada na boca de outro caboclo Tá amando outro corpo do jeitinho que a gente vê Essa bandida rouba o coração na cama Gêmea alto, diz que ama e depois te esquece de vez Tá pendurada na boca de outro caboclo Tá amando outro corpo do jeitinho que a gente vê Essa bandida rouba o coração na cama Gêmea alto, diz que ama e depois te esquece de vez Música Música Eu tô aqui pegando cada eu te amo que você falou Juntando com os braços pra sempre que você gastou Um saco de lixo pra juntar lá fora e o caminhão levar Eu já gastei bem uns cinco frascos de bom ar Pra tirar seu cheiro gostoso aqui de casa O colchão eu já mandei lavar, mas coração não lava Saudade sempre dói na cesta Porque eu sei que vai sair certeza E quem tá solteiro sempre beija Vai me esquecer com umas na cabeça Saudade sempre dói na cesta Porque eu sei que vai sair certeza E quem tá solteiro sempre beija Eu continuo aqui na mesma Eu tô aqui pegando cada eu te amo que você falou Juntando com os braços pra sempre que você gastou Um saco de lixo pra juntar lá fora e o caminhão levar Eu já gastei bem uns cinco frascos de bom ar Pra tirar seu cheiro gostoso aqui de casa O colchão eu já mandei lavar, mas coração não lava Saudade sempre dói na cesta Porque eu sei que vai sair certeza E quem tá solteiro sempre beija Vai me esquecer com umas na cabeça Saudade sempre dói na cesta Porque eu sei que vai sair certeza E quem tá solteiro sempre beija Eu continuo aqui na mesma Saudade sempre dói na cesta Porque eu sei que vai sair certeza E quem tá solteiro sempre beija Eu continuo aqui na mesma Chovendo na minha bochecha E quem tá solteiro sempre beija Eu continuo aqui na mesma Eu continuo aqui na minha bochecha E quem tá solteiro sempre beija Aquele vai, disse eu não te quero mais Me virou as costas, nem sequer olhou pra trás Mas de tanto sofrer, a gente aprende a bater E me humilhou, voltou pedindo amor Não vou mais aceitar você, não vou querer Por mim, o choro é livre Por mim, o choro é livre O choro é livre Por mim, o choro é livre Por mim, o choro é livre Por mim, o choro é livre Eu fiz de tudo pra você voltar atrás Em tom de arrogância, disse não te amo mais Mas o jogo virou, do nada você me ligou Dizendo que sem mim já não consegui dormir Por mim, eu disse assim Por mim, o choro é livre Você e eu não tem mais uma chance Já me curei, já me curei da minha dor Pode fazer, já me curei da minha dor Pode fazer o que quiser Por mim, o choro é livre Por mim, o choro é livre Débora Santos, pra beber e arrochar Hoje eu pensei em você Em como éramos tão próximos Por que eu fui me apaixonar por você? Talvez se não tivesse ainda estaríamos aqui Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria Tudo que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque fui eu quem não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque fui eu quem não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria Tudo que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque fui eu quem não quis Não funcionou porque fui eu quem não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade Tô com saudade da nossa amizade Portal do Arrocha Portal do Arrocha Ela fece a cara, ela fala brava Não deixa malandro, não tem seu lado, cola do celular Não vai pra festa, não bebe alvo Não é no Instagram que ela vai te passar o contato Ela é do tipo que respeita um término recente Ela tem cabeça, ela é consciente Não sai beijando qualquer boca que vê pela frente Ela tem o bem no futuro, respeita o passado, não exige o presente Essa é a ex Os meus sonhos Diferente de você que na minha vida é um pesadelo Essa é a ex Que eu queria Se eu soubesse que era esse inferno eu me namoraria Essa é a ex Dos meus sonhos Diferente de você que na minha vida é um pesadelo Essa é a ex Que eu queria Se eu soubesse que era esse inferno eu me namoraria Ela é do tipo que respeita um término recente Ela tem cabeça, ela é consciente Não sai beijando qualquer boca que vê pela frente Ela tem o bem no futuro, respeita o passado, não exige o presente Essa é a ex Dos meus sonhos Diferente de você que na minha vida é um pesadelo Essa é a ex Que eu queria Se eu soubesse que era esse inferno eu me namoraria Essa é a ex Dos meus sonhos Diferente de você que na minha vida é um pesadelo Essa é a ex Que eu queria Se eu soubesse que era esse inferno eu me namoraria Eu soubesse que era esse inferno eu me namoraria Você me convencer Você não foi capaz De me respeitar Só fez machucar Eu não volto atrás Não tive Não tive outra escolha Não tive outra escolha Não ser te deixar Era Pra ser meu amor Mas tu não me amou Como eu te amei Me esquece Foi muito baixo Que tu fez Agora tu não passa de ex E não Cê não pode mais Voltar no passado Me ter outra vez Me esquece Foi muito baixo Que tu fez Agora tu não passa de ex Agora tu não passa de ex Ex Faço da noite Criança da estrela Esperança e abajur o luar Cubro de plumas meu peito Que é como leito Pra te repousar Busco flores no infinito Que é bem mais bonito Lá dentro de mim Seu coração me acompanha Em forma de manhinha Pra eu te cantar Quando te toco Arrepio Num beijo Deliro Parece que vou flutuar Quando seus braços me apertam Sua voz me desperta Pra eu te amar Água nascente Água nascente Das serras Que lavam As pedras Imóveis No chão Corre entre matos E campos Riachos E rios Regados E ribeirão Lava esse peito meu Pra desbotar a saudade Apaga o seu nome Na areia Sem deixar Sem deixar Sinal Apaga o seu nome Na areia Sem deixar Sinal Faço da noite, criança da estrela Esperança e abajur o luar Puro de plumas, meu peito Que é como leito pra te repousar Busco flores no infinito Que é bem mais bonito lá dentro de mim Seu coração me acompanha Em forma de manhã pra eu te cantar Quando te toco arrepio Num beijo deliro parece que vou flutuar Quando seus braços me apertam Sua voz me desperta pra eu te amar Água nascente das serras que lavam as pedras imóveis no chão Corre entre matos e campos, riachos e rios, regados e ribeirão Lava esse peito meu Pra desbotar a saudade Apaga o seu nome na areia Sem deixar sinal Apaga o seu nome na areia Sem deixar sinal O meu nome na areia Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Olha pra mim, eu tô de novo juntando os fracos Bolas somando fracassos, tentando ficar de pé Dessa vez eu não vou dizer nada, minhas paixões já viraram piada É que no amor eu sou uma tragédia, se a minha vida fosse um filme seria comédia Melhor nem falar, deixa quieto, pode parar no primeiro boteco E quando eu penso agora vai a pessoa só me tapeia Será que Santo Antônio me odeia? É só eu gostar que a pessoa me esnoba Bora beber que é um mata foda E quando eu penso agora vai a pessoa só me tapeia Será que Santo Antônio me odeia? É só eu gostar que a pessoa me esnoba Bora beber que é um mata foda Olha pra mim, eu tô de novo juntando os cargos Colecionando fracassos, tentando ficar de pé Dessa vez eu não vou dizer nada, minhas paixões já viraram piada É que no amor eu sou uma tragédia, se a minha vida fosse um filme seria comédia Melhor nem falar, deixa quieto, pode parar no primeiro boteco E quando eu penso agora vai a pessoa só me tapeia Será que Santo Antônio me odeia? É só eu gostar que a pessoa me esnoba Bora beber que é um mata foda E quando eu penso agora vai a pessoa só me tapeia Será que Santo Antônio me odeia? É só eu gostar que a pessoa me esnoba Bora beber que é um mata foda Oh 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 Olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre fala e seja o que Deus quiser Hoje tu é meu homem, eu sou tua mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança num dedo, um brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pra o que der, enfim, é Eu e você já estava inscrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre fala e seja o que Deus quiser Hoje tu é meu homem, eu sou tua mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança num dedo, um brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pra o que der, enfim, é Eu e você já estava inscrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Eu e você já estava inscrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Eu te amo tanto Vai com calma aí, moça Acabei de perguntar Hoje eu tô igual criança Assim facinho de enganar Será que não é melhor a gente dar uma segurada no momento? Me conhece primeiro Me conhece primeiro Eu não tô 100% Mas eu não vou negar que lá no fundo eu tô quase cedendo Mas a minha vontade Só tá perdendo Pro medo Me fala Me fala E se vale a pena A gente se beijar agora Ou eu vou ser Ou eu vou ser só um esquema Ou eu vou ser só um esquema Que cê dá uns beijos Depois vai embora Você tem cara Você tem cara de problema E de problema Eu tô fora Não quero Não quero tá aqui de novo Daqui um mês e pouco Que nem eu tô agora Me fala Me fala E se vale a pena Será que não é melhor a gente dar uma segurada no momento? Me conhece primeiro Me conhece primeiro Me conhece primeiro Eu não tô 100% Mas eu não vou negar que lá no fundo eu tô quase cedendo Mas a minha vontade só tá perdendo pro medo Me fala aí se vale a pena A gente se beijar agora Ou eu vou ser só um esquema Que cê dá uns beijos e depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Daqui um mês e pouco Que nem eu tô agora Me fala aí se vale a pena A gente se beijar agora Ou eu vou ser só um esquema Que cê dá uns beijos e depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Daqui um mês e pouco Igual eu tô agora Me fala aí se vale a pena Ah, ah, ah... Ah, 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 ah Tchau, tchau.